Os caminhos apagam-se, foram feitos a lápis, as primeiras letras escritas numa folha, sem linhas, branca, a cor dos olhos, limpos das lágrimas, pestanas molhadas, os cantos do nariz e lábios. A tristeza entrou em nós e saiu um momento, de novo, amanhã, chegou e partiu, deixou o passado atrás, correu água, o poço fundo, e nós crescemos, fazemos crescer, aprender, falar, sorrir, olhar, tivemos que parar no ar e ouvir.